Uma pequena mancha vermelha ou arrocheada que começa a crescer a partir dos primeiros meses de vida até o primeiro ano pode ser sinal de hemangioma na infância. Ela requer tratamento principalmente quando muda a função da pessoa, quando tem uma capacidade de desfigurar a face ou quando sangra e ulcera. O tratamento pode ser de cremes ou até medicamentos sistêmicos via oral e também associação com laser.